Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, nesse vídeo vamos falar aqui de Vanderson, ok? Que se pronunciou pela primeira vez após ter sido eliminado e também rebate aí as acusações que estão sendo feitas contra ele, tá certo galera? Esse vai ser um dos assuntos polêmicos desse vídeo e também vamos falar da festa do BBB 2019, que rolou muita pegação, muito beijo aí e olha, vocês saberão de todos os detalhes nesse vídeo, então é muita coisa boa para um vídeo só. Eu já peço para vocês se inscreverem no canal, porque mais de 80%, eu lembro de vocês, passam por aqui e se esquecem de se inscrever, então já se inscreve logo, antes não se esqueça e deixa o seu like. Muito bem gente, começando falando do Vanderson, ele começa antes de mais nada agradecendo as pessoas que estão apoiando ele e também dizendo que houveram algumas histórias bem estranhas, mas que isso tudo é bobagem. Ele diz ainda que cada um fala o que quer, mas só existe uma verdade. Ele mais uma vez em seu vídeo, enfatiza o carinho, o apoio, o que as pessoas estão fazendo por ele aqui fora, principalmente por conta de tudo isso que está acontecendo. Ele disse que recebeu muito carinho na saída do aeroporto, na rua, em casa. Nessa postagem que ele fez, ele está ali com a sua família, com muitos amigos, enfim, a galera que está apoiando ele, né? E mais uma vez ele fala sobre a verdade, esse é o momento de mostrar as verdades, mostrar tudo o que está acontecendo mesmo e seguir. Então essas foram aí as palavras de Vanderson, é um videozinho de mais ou menos um minuto no qual ele se pronuncia e deixar claro aí que tudo é mentira. E eu sempre lembro a vocês aqui fora, a quem acusou ele, nesse momento o ideal é ter equilíbrio, ok galera? O cara, o tempo vai mostrar, a justiça vai mostrar quem é que de fato está falando a verdade. Então ninguém tem que atacar ninguém nesse momento. Na minha opinião, vocês compartilham ela comigo? Já deixa aqui nos comentários. E na festa do BBB 2019, Isabela, Michael, Hannah e Alan se beijaram. E vocês vão entender exatamente quem com quem, né? Michael e Isabela finalmente saíram daquela coisa, vai ou não vai? E nada como uma boa festa para resolver essa situação, né? Os participantes também conversaram muito sobre estratégia dentro do jogo, uma vez que agora, né, é a hora de jogar. Ainda na festa, Hannah não gostou em nada de uma atitude de Tereza e foi reclamar com a Ariane. Fiquei com o bode. Tereza, por sua vez, foi contar sua versão para Gustavo. Mas parece que não foi bem aceito isso tudo. Ela quer mandar porque é mais velha. Ainda sobre o jogo, Gustavo, Diego e Michael fizeram declarações de apoio um com o outro. Eles acham que se eles forem se unir, terão grandes chances de ir longe. Olha, eu já fiz esse filme antes e não faz muito tempo na fazenda, enfim. A gente tem que defender os homens, tem que tirar as minas. É, galera, realmente, volta a dizer que começou o jogo. Mas voltando a Michael e Isabela, eles trocaram carinhos durante a festa. Ele disse que a estudante de medicina é muito linda, aquele negócio todo. Tentou ali o apoio do Alan e também disse que queria que ele beijasse Hannah. Nessa hora, Isabela tentou propor um beijo quádruplo. Só que Hannah não gostou muito da ideia. Mas depois de algumas conversas, enfim, tivemos o beijo. Mas não foi um quádruplo, né? Cada um com o seu cada um, enfim. Que doideira, hein? Por pouco não sai um beijo desses. Enfim, né? Você já comenta aqui o que vocês acham. Festa é festa, né? E cada um com o seu cada um, né? Se quer beijar os quatro juntos, problema deles. Se cada um sabe o que faz, se cada um é bem crescidinho. Mas a sua opinião é bastante importante. Vocês concordam com isso? Discordo? O que vocês acham, hein? Como eu disse no vídeo anterior, com as participantes que são bi dentro do BBB 2019. Na minha opinião, hoje em dia, o que importa é ser feliz. Cada um faz o que acha melhor. Se a pessoa é feliz de um jeito que seja. Se quer ser feliz de outro jeito que seja. Quem somos nós para julgarmos? Equilíbrio? Essa seria a palavra. Mas, é claro, você não precisa necessariamente concordar comigo. E é por isso que a sua opinião é bastante importante. Então, comenta aqui. Deixa o seu like para o vídeo. Se inscreve no canal. Notícias mais quentes do BBB 2019 aqui no canal Hot Notícias.